Trabalha assim para Deus É Deus É para Deus Segundo Em último instante você não está trabalhando coisa nenhuma para ele Porque você está trabalhando para você Porque as consequências Ele não precisa de você Ok? Não precisa Nada Nada É graça Ele tem tanto amor Que o amor te dá uma oportunidade de viver Toma E seja feliz E você tem a minha capacidade Crie A vontade Sem amor, sem preconceito Vai em frente